Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Olha só que temos a bancada Ele é bem raro de aparecer, já tem vídeo no canal desse carinha aqui Mas apareceu de novo, ele é muito difícil de aparecer É um console assim, eu não vejo muitos por aí, nem pra vender, nem o pessoal comentando e tal Mas está aqui um High Top Game da Milmar Um clone do Nintendinho, de época E bem conservado, muito bonito Tem aqui a minha etiquetinha de controle, deixa eu tirar daqui Tem ainda número de série, preserva a etiqueta Ele está assim, bem limpinho Eu estou vendo aqui que aqui embaixo, ele tem um quebradinho Aqui, na gradinha Mas é só um Só um negocinho da gradinha aqui Mais nada O resto assim, está bem inteirinho, bem legal Mas ele está com um defeito galera, ele não está ligando Não está ligando Se eu não me engano, no outro vídeo que eu tenho no canal, aqueles caras aqui Também era o mesmo defeito, não ligava E o problema dele era esse cara aqui Essa chave liga e desliga aqui Estava com um problema de oxidação A gente teve que abrir a chave E consertar ela Vamos ver se é a mesma coisa Para a gente fazer o mesmo procedimento Porque esse tipo de botão aqui, difícil de encontrar no mercado hoje em dia Mas vamos lá, vamos abrir ele aqui Ele é bem simples Ele tem uma carcaça muito parecida com o Super Game Bem parecida mesmo E ele tem seis parafusos Philips Bem fáceis de tirar Não requer Prática, muito menos habilidade Só precisa da chave certa Essa daqui, acho que não é O bit dela ali é meio Um pouquinho grande Ah, na verdade não tem seis parafusos não Tem cinco Na parte da frente aqui não tem o do meio High Top Game Quem teve esse High Top Game na época? Na época eu não tive Nintendinha Eu tive Master System Então não posso Não posso opinar Mas a galera do Nintendinha não dava de braçada Porque as opções eram gigantescas Vamos abrir aqui Deixa eu ver Tem um parafusinho no meio aí Saiu Vamos ver aqui Porque deve ter um fiozinho aqui Desses botões Aqui ó E lá atrás também tem o adesivo Aqui ó Esse adesivo aqui Deixa eu pegar aqui Para não detonar ele Ele já está até meio solto Esse console aqui Pro jeito já foi aberto Então só para enchendo Porque ele é um adesivo Um pouco meio vinílico Então ele quebra Se você der uma forçada aqui Beleza? Vamos abrir ele aqui Ó Ó os fiozinhos dele aqui Tanto do Reset Como do Liga e Desliga Ó Ele está um pouquinho sujo Por dentro aqui Nós vamos dar uma limpada Nesse daqui Vamos trocar esse Um, dois, três, quatro Cinco capacitores É isso aí Cinco capacitores que ele tem Eu não sei se esse fiozinho aqui É o original dele de fábrica Tá? Estou achando que isso daqui E isso daqui Ó Talvez Se bem que está com cola quente Não sei Estou achando meio diferente Mas beleza Vamos testar aqui a continuidade Vou pegar aqui o multímetro Para a gente dar um Dar um bizu aqui Então está aqui ó Ele apita aqui Quando Quando passa né Quando está funcionando Então Aqui ó Estou com a chave aqui Numa posição Na posição de desligado Então ele não é para dar nada mesmo Beleza? Não dá nada Ó Agora coloquei na posição ligado Opa Não é ele O botão está funcionando De boas Vamos ver se o reset funciona O reset eu tenho que segurar ele aqui ó Tem que segurar ele apertado Porque tem uma mola que volta né Então é mais difícil aqui De testar ó Ó Eu estou segurando ele aqui ó Estou apertando lá ó Está funcionando Mas o nosso botão liga e desliga Funciona Beleza Já temos um Já temos uma saída aqui Ah cara É o regulador aqui ó Já vi de cara Olha aqui o nosso regulador Aqui ó Está faltando um pedaço dele aqui ó O regulador de tensão Foi para as cucuia Muito provavelmente Talvez ligaram uma fonte errada Nele aqui Ele não aguentou E pum Voou longe Então agora já sabemos o que fazer Vamos abrir aqui ó Deixa eu dessoldar aqui Deixa eu ver o laranja E o marrom é do reset Deixa eu pegar um ferro de solda Mais potente aqui ó Porque facilita a minha vida Tá Esse potente aqui Eu não recomendo vocês usarem Para quem não tem muita experiência com solda Porque se você não cuidar galera Ele arrebenta todas as trilhas Todas as ilhas da placa Porque esse aqui se não me engano é um de É um de 60 watts É o dobro do que normalmente eu uso aqui Para fazer a manutenção Tá Eu uso ele quando tem coisas Que tem muita solda para tirar Então ele atira muito mais rápido Mas você tem que ter ali uma Uma destreza ali para manusear ele Para não arrebentar Então beleza Aqui está a tampinha dele Vamos soltar aqui as placas Eu tenho um Dois Três parafusos Quatro Cinco Seis Sete Então tem quatro Tem quatro Tem quatro aqui E quatro Não Quatro aqui E aqui tem três Sete Isso aí Sete Parafusos Deixa eu pegar os potinhos Para a gente não se perder Apesar que eu estou olhando aqui Parece ser tudo parafuso igual Aqui ó Para carcaça externa Vamos deixar nesse pote Vou deixar ele para lá E para a interna aqui A gente vai Eu não sei não Se ser regulador Ele já não foi Já não foi trocado Porque o dissipador aqui Está meio Está meio bamba Não é assim para ficar Deixa eu tirar essa placa aqui Antes Tirar essa placa Antes Que dela me facilita Para tirar outra Aqui Os parafusos internos São iguais Então dá para colocar Tudo junto também Aí top game Bem 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 compacto Ele né Placa pequena Tanto a placa aqui De De entrada de energia E saída De AV Aqui Como a principal Aqui ó Deixa eu ver Já temos sete aqui Tá faltando um parafuso Aí Está aqui o bicho E olha aqui O pedacinho Do nosso regulador Aqui ó Está aqui ó Está aqui Está aqui o cara Vamos torcer Para que só tenha Danificado ele ó Esse daqui É um 7805 mesmo Vamos tirar ele aqui Da placa Está aqui Está aqui o dissipador Parafuso com a porquinha Vou deixar separado aqui É Olha aqui ó Aqui a pecinha Que faltava Ah vou colar aqui ó Daí ele volta a funcionar Não é não Não é assim que Não é assim que a banda toca Beleza Vamos tirar ele aqui Da placa Para a gente testar Para ver se é ele mesmo Vamos pegar aqui Sugador Pé de solda E eu vou pegar aqui O meu A minha lupa de cabeça Aqui para facilitar O meu serviço Bastante fluxo aqui Nessa placa Eu estou fazendo Eu estou fazendo meio provisório Aqui galera Que eu quero só testar Deixa eu segurar aqui Que senão vai ficar Sambando aqui Vai dificultar também Que eu quero só testar Para ver se é só isso Porque se não for Se não for isso Aí nós vamos ter que Caçar ou ele está O problema Vê se não queimou Mais coisa E se dá para recuperar Também Agora se for só isso Eu já mostro aqui Para vocês Depois eu só Só vou trocando Os capacitor Offline aqui Não tenho por que Ficar fazendo um vídeo Gigante aqui Só para trocar Capacitor Tá aqui o cara Aqui ó Ele quebrou Um pedacinho Aqui ó Tá vendo Muito provavelmente Que foi ligado Numa tensão errada Numa fonte errada Porque É O Nintendinho Né Ele funciona Com positivo Externo Tá Uma coisa De a gente aferir Isso é com Um multímetro Aqui ó Estou na escala De resistência Não De continuidade ainda Eu vou pegar Qualquer terra Da placa Aqui ó Ó Terra está aqui Tá Isso aqui é terra A blindagem Desse conjunto Aqui De sair da V E coisa E medir o pino central Aqui ó Ele deve ser Ó Da continuidade Tá vendo Então o pino central Aqui é negativo E todos os Nintendinho Eles usam A fonte invertida Super Nintendo Também Só que o Super Nintendo Ele tem um plug Diferente Né Então é mais difícil De você confundir Quando você vai comprar Uma fonte Para a Super Nintendo É própria Para ele Agora Agora Para o Nintendinho Não O Nintendinho O plug É P4 É normal Então o pessoal Achava que Comprando qualquer fonte De 9 volts Ou até de 12 Ia funcionar de boa Mas não é bem assim A polaridade Do plug É invertida Então aqui Eu só vou pegar Aqui um regulador Novo Vou pegar aqui O nosso stock Aqui 78050 Bala Só para confirmar Que esse cara aqui Está com defeito Vamos testar ele aqui No nosso testador De componentes Vou espetar ele aqui Vou só fazer uma sombra Aqui Porque senão Dá reflexo Aqui não dá para ver Vamos ver se ele vai dar Algum resultado Aqui Está vendo Ele está Ele está me dizendo Que ele é um diodo Um diodo De 1.59 volts Zero picofare Olha só Nada a ver Ele tem que dar Que ele é um transistor Vou tirar esse aqui Vou colocar o bom Aqui o bom Manda testar Olha aqui Agora sim Ele deu um NPN Coletor base Emissor HFE UF Tudo certinho Então Só para a gente Aferir que realmente Aquele componente Está com defeito Se é só ele O problema Aí a gente Vai ainda Averiguar Bem Para colocar aqui O O nosso Regulador De novo Eu preciso Primeiro fixar ele Aqui Casar com Casar com O nosso dissipador Por que Porque ele tem Uma dobrinha Que a gente Tem que fazer Nos terminais dele Eu tenho que ver Mais ou menos Onde que é Essa dobra Porque se não Na hora de montar Depois Não dá certo Entendeu Aqui eu já vi Se eu deixar ele Posicionado Aqui Bem alinhadinho Aqui A dobra É logo Após Aqui Nesses terminais Ele sai um pouco Mais largo Depois ele é fino Logo depois Você já pode Fazer a dobra Nele Então Eu vou pegar Um alicate E vou dobrar Todos eles Aqui Um pouquinho Depois Aqui Vou dobrar 90 graus Aqui Beleza? Assim Dessa forma E agora A gente Coloca no lugar De novo Prontinho Deu certinho Vou fixar Aqui Para ficar Mais fácil De soldar Depois Que daí Ele não Não periga Sair do lugar Soldar aqui Não Vou fixar Ele Agora tem que alinhar Aqui Todo mundo De novo Placa Dissipador E o componente Para que eles Fiquem certinho Eu estou fazendo Ao contrário Porque ele estava Do outro jeito Aqui Mas é só Para Só para Prender Ele aqui Depois eu vou Ter que Tirar Na verdade Eu tenho que fazer Certo Já Porque Esse aqui Vai ficar No lugar Eu já Vou soldar Eu já Vou soldar Então Tem que ficar Tudo Certinho Então Deixa eu alinhar Aqui O dissipador Cadê o furo Cadê o furo Pegou aqui Não tem muito espaço Mas A gente só segura Aqui Ainda bem Que tem a parafusadeira Para facilitar Nossa vida Apertar mais Isso Que está Meio Segurar Aqui Com alicate Para não Ficar Fruxo Do jeito Que estava Aí Prontinho Está Bem fixado Bem de boas Agora Agora Nós vamos colocar Ele na carcaça De novo Aqui Que ele Está torcido Colocar Ele na carcaça De novo Para a gente Fazer o teste Beleza Aqui Vou fazer Tudo provisório Galera Como eu falei Para a gente Testar E depois A gente Tira de novo Para poder Trocar os Capacitores Aqui Eu vou soldar Aqui Rapidão Acho que é bom Colocar um Estanho novo Aqui Não vai pegar O resto O resto Tinha bastante Só naquele Que eu estava Fazendo Aqui Não tinha Então Liguei Desliga E o nosso Reset Beleza Beleza Posicionar Aqui A plaquinha Essa aqui Eu vou ter Que colocar Pelo menos Um parafuso Ali Senão Na hora Que eu Plugar As coisas Vai Vai sair Do lugar Colocar Esse aqui Aqui Esse aqui Eu vou colocar Mais um Aqui Esse da ponta Aqui Por exemplo Só para garantir Que o slot Vai estar No lugar Certo Entendeu Beleza Com isso A gente já Consegue Testar O nosso Aparelho Aqui Vou pegar Aqui Um cabinho A V Vou deixar Ele de lado Aqui Porque o cabo Não alcança Colocar Aqui O vídeo O áudio Vídeo Áudio A minha Fonte De bancada Já está Preparada 9 volts Aqui Com a polaridade Invertida Não pode Esquecer Disso Senão A gente Arrebenta O outro Regulador Também Ou Às vezes Alguma Outra Coisa Aqui Do console E vamos Pegar Um cartucho De 72 Pinos Tá Galera Aqui Um cartuchinho Aqui Original Por aqui E agora Nós vamos Para o teste Deixa eu ligar Aqui Minha fonte De bancada Que daqui Eu já sei Pela fonte Eu já sei Se está Consumindo Ó Não Não Foi para frente Não era só O regulador Beleza Vamos desligar Aqui Deixa eu dar uma liberada Aqui na bancada Que está meio Meio cheio de coisa Vou deixar aqui Os plug da fonte Que eu Vou fazer um teste Agora com vocês Para ver Aqueles capacitores Pode ser Que os capacitores Estejam Danificados Vamos tirar Vamos tirar Aqui os Parafusinhos Beleza Vamos testar Estes dois capacitores Aqui Para testar Capacitor Vocês já estão ligados Já trocamos Aqui o nosso O nosso Ah cara Pô Falha nossa Eu aqui Eu aqui Na correria Nossa Quem que percebeu Qual foi o erro Levanta a mão Comenta Comenta agora Comenta agora Sei lá quantos minutos Tem o vídeo Veja aí quantos minutos Quem comenta aí Eu na minha ansiedade De querer testar Para vocês Porra Tipo uma falha Assim Falha grotesca Vocês vão me perdoar Mas eu não soldei Cara Porra Daí que não vai Não vai funcionar mesmo Eu não soldei A porra Do troço Aqui Cara Como é que vai funcionar O negócio sem soldar Aí não né Velho Não é assim Como diria O Theo José Não é assim Não Não é assim Resolvido Soldamos Agora Agora A gente vai testar De novo Vamos testar De novo Galera O inferno Então vamos voltar Aqui Voltar pra cá Voltar pra cá Só que agora É o seguinte Agora eu vou fazer Um pré-teste Aqui Só com a minha Fonda de bancada Pra ver se Se ele vai dar Agora deu Agora deu Agora Agora acho que vai dar boa Eu nem vou Nem vou prender nada aqui Que eu acho que vai ficar Tudo no lugar É só Deixar aqui A carcassinha Aqui ó Só pra que a gente Posso colocar Posso colocar aqui O cartucho Então aqui ó Vou plugar aqui A fonte Vamos plugar aqui O nosso Nossos cabos A ver Beleza Plugou aqui Plugou E o nosso cartucho Tá meio delado Assim galera Mas é só pra Só pra vocês verem Aqui ó Vou tirar uma foto Aqui pra vocês Pra mostrar que vai funcionar Aqui ó Ó lá Tá na tela Tá na tela Meus queridos Funcionou Era única e somente O nosso regulador De tensão Que foi ligado De maneira errada Numa fonte Inadequada Pro console Beleza Tirando aí A nossa falha técnica O console Assim Digamos assim Já está reparado Se eu fosse um cara Que quisesse Só ganhar grana Né Sem me importar Aqui com a história Dos consoles Com o cliente Que vai Que vai Comprar ele depois Porque esse console Aqui vai estar disponível Pra vocês Depois Se eu fosse um cara Assim que não tivesse Muito aí Eu fechava o console Sujo do jeito Que está aqui mesmo Passava pra frente Só dava um brilhinho Aqui por fora Pronto Quem vai comprar Não vai abrir o console Vai ver que está funcionando E pau na máquina Mas não é a nossa cultura Aqui né galera Não é a nossa cultura Vocês sabem Quem adquire um console Do meu game antigo Ou quem manda Fazer a manutenção Aqui Sabe do que se trata A gente sempre registra Tudo que é feito Como é feito E vocês vão Ter a segurança De levar um console Revisadinho Revisadinho Então Aqui ó Vou tirar de novo Aqui E vamos dar Mais uma olhadinha Por último Aqui ó Então O que que nós vamos fazer Nós vamos trocar Todos os capacitores Eletrolíticos Temos Cinco Tá Vamos dar aquela limpada Que vocês já estão ligados Como é que funciona Aquela limpada legal Limpeza química Tirar aqui Essas marcas de fluxo Que tem Principalmente nessa placa Que tem bastante marca de fluxo Aqui ó Aqui até que não Mas vamos dar uma ajeitada Aqui Vamos deixar tudo 100% Perfeito Pra vocês Dar aquela limpada Aqui no slot Também Apesar dele estar funcionando Mas vamos garantir Que ele Funciona Por mais um Bons anos Beleza Então galera Então agora Como vocês já sabem Eu vou tirando umas fotos Aqui do processo E no final Eu volto Com esse cara Aqui Limpinho Bonitinho Pronto pra gente jogar Lá na televisão Beleza Bem aqui está a placa Do nosso High Top Game Depois daquela Nossa pichotada Com o regulador De tensão A gente vai Trocar os capacitores Agora Tem esses dois Aqui na parte da fonte Que são filtros Aqui em detalhe Aqui o nosso regulador Que não aguentou Explodiu Provavelmente Uma tensão elevada E aqui a placa principal Tem mais três Capacitores Que a gente vai Trocar aqui Nela Então Por baixo da placa As duas Estão perfeitas A da fonte Tem um pouquinho De fluxo Nós vamos limpar Isso daí Depois Vai deixar Vai ficar limpinha Como Tivesse saído De fábrica Mais limpa Do que quando Saiu de fábrica Aquelas marcas De fluxo ali São de fábrica Então está aqui Os capacitores Junto com o regulador Que a gente Já trocou E aqui os capacitores Novos Já conferi todos eles Está tudo beleza É só colocar na placa Aqui Só para ter uma ideia Aqui Um dos capacitores Que era para ter 470 Estava medindo 264 Bem alterado Então vamos dar Aquele banho químico Na placa agora Para tirar todo o resíduo E a sujeira Também que tem Porventura Deixa de molho Ali álcool E acetona 50% de cada Dá uma esfregada Depois Não esquece De secar a placa Tem que secar com ar quente Para não ficar nenhum tipo De umidade E fica dessa forma Pronto A gente trabalhar em cima E colocar os capacitores Novos Olha por baixo Como é que ficou Olha como saiu Todos aqueles resíduos Olha como ficou brilhosa Ficou muito legal mesmo E aqui a plaquinha Da fonte Ficou brilhando Não tem mais nada Podendo trabalhar Tranquilamente Então está aqui Com os capacitores Já no lugar A gente já vai montando Ele na carcaça Então é bem simples São poucos parafusos Que a gente coloca ali É só acomoda ali Solda a fiação ali Do reset E do botão de liga e desliga E está pronto o console Fechadinho Bonitinho Já demos aquela Lustrada na carcaça Pronto para a gente jogar Lá na televisão agora E aí Voltando aqui Com o nosso High Top Game Com o nosso cartuchinho Do Mario Tem o Duck Hunt também Só que Precisa da pistola Então eu não tenho a pistola aqui E essa TV também Não funciona Então vamos jogar O Mario aqui Rapidinho Só para mostrar para vocês Que está tudo funcionando De boa Vou colocar para dois Aqui já para testar Testar a porta Dos dois controles Só dei um desconto Porque esse jogo aqui Eu não sou muito Muito bom Vou pegar o cogumelo Aqui Teve uma vez Que eu passei aqui Daí voltei aqui Bati O cogumelo saiu Daí só que eu bati Nessa outra O cogumelo voltou E caiu para o outro lado Da tela Eu não consegui pegar Você vê que coisa Maluca Você vai pegando Pegando o jeito Aqui Agora eu consigo atirar Agora sim O que ele atira Aqui galera Vocês que sabem Joga um mar O que ele atira Parece um foguinho O que é Olha a estrela Essa é boa Essa aqui eu consigo Atropelar a galera E aqui tem uma outra Florzinha Que se eu tivesse Perdido meu Super poder Eu recuperava com ela Vamos passando Há uma coisa Que eu descobri Esses dias Que essa bandeirinha Aqui ó Quanto mais alto Você conseguir pular Nela Mais pontos Você ganha O máximo Que eu consegui Aqui foi 400 Não consegui Mais do que isso Porque teve Uma vez Que eu pulei Ali embaixo Deu só 100 Então Imagino que tem Alguma coisa a ver Quanto mais altura Você consegue Ali Mais ponto Ganha Pessoal que joga Mara Pode responder Nos comentários Aí Acertei o teto Lá Sabe que tem Alguma coisa Lá Não tem nada Nessa Só para Só para brincar Não tem nada Aqui deve ter Alguma mãe Alguma coisa Que deve ter De mãe Assim Eu gosto de quebrar Essa ponta Aqui ó Para não me atrapalhar Na hora do pulo É Aqui tem Essas plantinhas Sai daí Ai quase que Esse negócio de atirar Aqui é uma mão Na roda Essa tartaruga Querendo me Me ferrar Aqui Passei Ufa Se você ficar Dormindo no ponto A plantinha Vem e pega Aí 400 De novo Eu tenho que morrer Aqui Para testar O outro controle Olha Está estourando Os negócios O que é isso Estourou Os foguetes Essa fase Aqui é Meio foda Porque Tem que dar Uns pulos Meio Tem que dar Tem que estar Calibrado Nos pulos O que me quebra Que eu ainda não Acostumei direito É que ele Se você vai Muito para o lado É que ele Dá uma corridinha As vezes Eu perco o time Nossa Essa foi em cima Do laço Vou por cima Aqui Que por cima Não tem erro Olha De novo Aqui Vamos pegar Um expulso Aqui Mais que 400 Eu não estou conseguindo Vamos indo Vamos caminhando Olha Essa fase Aqui é foda E ali O que tem aqui Aqui Não tem nada Ai Deixar ali mesmo Deixar quieto Já vou atirando Aqui Porque se aparecer Alguma coisa E agora Como é que faz Aqui Me joguei Agora Perdi O meu poder De atirar Esse fogo De onde está vindo Essa situação Esse cara Algum dragão Que tem pra cá E agora Ai cara Como é que faz Aqui Aqui Cai Aqui Ah Tá lá o dragão Como é que Como é que mata ele Pra pular na cabeça dele Acho que não Como é que mata ele Será que tem que atirar Agora vamos testar O segundo controle Aqui Esse aqui Só pra testar Tá vendo Vai pra um lado Vai pro outro Vamos pegar lá O negócio pra atirar Pra testar outro botão Esse aqui Era pra ser o Luigi Mas não é né O Mario Verde Esse aqui Não sei se o Luigi Já existia nessa época Tá vendo Que ele dá uma corridinha Essa corridinha Vamos pegar aqui Testar aqui Quer ver como atira Beleza Tá atirando Tanto no turbo No turbo ele manda No turbo ele pula rapidinho E manda duas de uma vez Beleza Então eu vou morrer com esse cara aqui Pra gente continuar lá Com o player 1 Como é que mata aquele cara Tem que pular em cima dele Vamos de novo Acho que tem que pegar alguma coisa aqui Ah o cogumelo foi pro outro lado Eita Agora me lasquei Vamos de novo Ah esse cara Esse aqui eu vou morrer Vamos morrer aqui Vamos voltar lá Prestar atenção agora Aqui Deixa eu pegar o time Do negócio Fica aqui em cima Tem que pegar um impulso Que coisa esquisita Até pegar o jeito Demora um pouco Aí tá Vamos passando Aí Aqui que vem a parte ruim Do negócio Aí Consegui Abaixa Porra Marquei toca Podia ter abaixado E agora E agora Como é que a gente mata Aquele dragãozóide lá Será que tem que pular Tem que pular naquele negócio lá Aí Ele não me deixou Ele não me deixou pular Acabou Esse pra esse acabou Pelo menos né Esse aqui ainda tem Mas eu vou morrer aqui também Pro nosso vídeo não ficar muito longo Ah Luiz Era o Luiz mesmo Só que com o Luiz com o Cardemari Mas beleza Tá feito aí Bem Tá feita aqui a nossa gameplay O nosso High Top Game Funcionando perfeitamente E tá tudo certinho galera Vocês viram aí Que o defeito dele Era uma sobrecarga No regulador de tensão O regulador de tensão Explodiu Partiu no meio ali A gente trocou ele Ele voltou a funcionar Perfeitamente Aproveitamos Já fizemos o recap A limpeza Tudo certinho Pra deixar ele zero bala aí Pra quem tiver interesse Logo logo Esse console vai estar disponível Pra vocês Nos nossos canais De marketplace Beleza Então galera Então eu vou deixar aqui O meu WhatsApp comercial Quem tiver interesse Entrar em contato Fiquem à vontade Pra perguntar alguma coisa Saber como é que manda O seu console aqui Pra manutenção Se às vezes Você tem o High Top Game Aí parado Porque não liga mais Quem sabe É esse o defeito Manda pra nós aqui Que a gente dá um jeito Beleza galera E também pedir Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Galera Você é muito importante A sua participação Aqui no canal É muito importante Então eu quero que Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu recado É muito importante Que vocês estejam ativos Aqui em cada vídeo Que a gente posta Beleza galera Eu quero agradecer Eu quero agradecer a todos Que assistiram esse vídeo Até aqui O meu muito obrigado Valeu pela companhia E na próxima Estaremos juntos De volta Beleza? Muito obrigado E até a próxima E até a próxima